Olá amigos da internet, estamos mais uma vez na TV Web Luz, no programa Espaço Interativo da Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, eu Ivan e o Éder Fávaro. Hoje nós vamos abordar um tema curioso. Por um lado, ele é bastante conhecido, nós vamos falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma das obras da codificação espírita, conduzidas por Allan Kardec. Não vamos falar hoje propriamente do seu conteúdo, mas vamos falar de uma indagação que surgiu recentemente. Por que o nome desse livro é O Evangelho segundo o Espiritismo? Nós achamos bastante curiosa, mas pertinente a questão. E vamos convidá-los a refletir sobre esse tema. Gostaria de ter uma introdução do Éder Fávaro sobre o assunto. Sem dúvida, antes de mais nada, gratidão por estarmos aqui vivos, nesse processo reencarnatório, tendo oportunidade nesse espaço de colocar as nossas experiências como seres em evolução, trocando ideias entre nós, em princípio, em dois microfones aqui, e com todos os internautas que poderão estar conosco através dos meios de comunicação que a modernidade está nos oferecendo. A questão que se levantou dentro do contexto do movimento espírita e do social é comum. Há uma dúvida muito grande, porque quando ele fala, segundo o Espiritismo, se pergunta, ué, então é um outro Evangelho? Ah, eu conheço o Evangelho católico, eu conheço o Evangelho protestante. Então, antes de mais nada, é preciso a gente explicar que não existem tantos Evangelhos assim. Existem alguns Evangelhos que são os clássicos, básicos e fundamentais. Agora, por que depois de séculos da vinda do Cristo, que deixou no relato dos Evangelhos os acontecimentos da sua vida, surge um outro livro lá na França, através do trabalho de Kardec, que é denominado o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma questão interessante. Vamos abordar primeiro a parte do Evangelho. Como o Éder falou, existem vários Evangelhos. Os Evangelhos considerados canônicos, e canônico quer dizer inspirados por Deus e aceito por todo o cristianismo, é o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. São esses quatro Evangelhos. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos, eles têm a mesma estrutura e têm muitas passagens parecidas. E João é o mais diferente de todos eles. Mais filosófico, né? Mais filosófico. E de repente, ou não tão de repente assim, em 1864, 1857, Kardec lança o Espiritismo a partir do livro dos Espíritos. Isso em 1857. Em 1861, a segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. E depois a terceira obra seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem uma curiosidade, Éder. Não sei se você se recorda, mas a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo saiu em francês com o seguinte nome. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, é interessante. E depois eles tiraram a imitação. Na época era muito comum usar a imitação, tinham vários livros que chamavam a imitação. Imitação no sentido de cópia, de uma reprodução semelhante, parecida, mas não exatamente igual. Agora, interessante, segundo o Espiritismo, nós trabalhamos muito na tese hoje, inclusive no nosso programa na rádio, o Evangelho, a temática, a luz do conhecimento espírita. O Evangelho, a luz do conhecimento espírita, foi esse o trabalho que o Kardec desenvolveu, estudou todos os Evangelhos, os sinóticos e etc. E depois ele fez uma análise profunda e disse, espera aí, só que não é um livro sagrado, não é a palavra de Deus em quem discutir, são livros escritos por homens, inspiradíssimos, que contribuíram com o trabalho da retratação da história do Cristo. Mas o que tem isso de bom para a gente poder desenvolver, segundo o conhecimento espírita? O que o Espiritismo pode oferecer para enriquecer o conhecimento que o Cristo, na sua época, deixou através de uma linguagem adequada ao seu tempo? E agora nós teríamos que falar do Evangelho numa linguagem adequada ao nosso tempo. Então, interessante. Vamos, eu vou pegar aqui uma anotação que eu fiz, dizendo o seguinte, O que consta é que o próprio Kardec escreveu que podemos dividir as matérias contidas nesses quatro Evangelhos que mencionamos, em cinco partes. Os atos comuns à vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja, e por último, o ensino moral. Ora, de todos esses, o que é inquestionável são os ensinos morais. Esses são inquestionáveis. Ninguém duvida, ninguém questiona, ninguém tem uma opinião contrária. Todas as religiões aprovam. Outro dia eu estava lendo um relato sobre uma entrevista que fizeram com Mahatma Gandhi, em 1940, e ele estava elogiando a parte moral dos Evangelhos. Fala do sermão da montanha, né? É, falando do sermão da montanha. Então, essa é a parte que Kardec centralizou a sua atenção e procurou utilizar o conhecimento espírita para entendermos melhor a parte moral, que é essa que influencia o homem para ele viver melhor na sociedade, se relacionar, ser produtivo, ser útil, e também auxilia o espírito imortal. Mas ele faz um apontamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma tentativa de passar para a sociedade a ideia de que os Evangelhos precisam ser interpretados. Essa significação, em termos de conhecimento espírita, é de fundamental importância. Isso aí traz novamente à tona o conhecimento do que o Cristo deixou, que são os fundamentos das leis universais, que são claros naquilo que ele relata nos quatro Evangelhos, mas que, através do trabalho de Kardec, se tornaram capazes de passar para o homem da modernidade os conhecimentos que Jesus deixou através da linguagem do tempo nosso, em termos de entendimento. Por isso que o Evangelho, o Kardec, toma muito cuidado e tem critério de dizer que esse é um livro que ensina que a gente deve interpretar os Evangelhos. Então, essa interpretação a humanidade vem fazendo há dois mil anos. Hoje, existem faculdades, universidades, até doutorados, em cima dessa parte de interpretação. O que o Kardec trouxe é, eu vou interpretar a partir do conhecimento espírita, utilizando como base esse conhecimento espírita. Isso que é importante nesse livro. Não estamos menosprezando as outras interpretações, as que todas elas têm pontos muito importantes, mas essa é baseada no conhecimento espírita. Ora, quem não aceita o conhecimento espírita, logo, não vai aceitar essas interpretações. Mas elas têm fundamento, elas têm lógica, têm consistência. Não são simples pensamentos que não estão interligados, que não estão bem fundamentados. Eles estão bem fundamentados porque, por trás dele, têm um conjunto de pensamento chamado filosofia espírita. Então, é a partir disso que Kardec selecionou só a parte que fala da moral. Outras partes do Evangelho, também importantes, ele deixou uma outra análise. Essa análise, só essa parte moral. Nós podemos trazer alguma informação da metodologia que Kardec usou usando o texto do Evangelho para depois fazer os comentários. Isso. Então, é muito importante. Vamos abordar esse aspecto da estruturação do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ivan, é interessante. Jesus teve o seu método do ensino. Ensinava diretamente, por parábolas, e até de forma indireta. E Kardec estabeleceu o método dele para explorar os métodos de Jesus a respeito dos ensinos, como ele fazia. E era o mais natural possível, o mais bem aceito e o mais agradável para nós, o sistema dele passar o conhecimento através de parábolas, contando pequenas histórias. Essas pequenas histórias, quando elas estão contadas, elas vão ser interpretadas. Será que foi isso que Kardec pensou, antes dele começar um método de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus falou e tentou falar através da parábola do joio e do trigo? Ele põe o texto do Evangelho, no livro, segundo o Evangelho segundo o Espírito de Mílio, e depois eles fazem a interpretação. Ele pega a passagem e as passagens parecidas nos outros Evangelhos. Então, todas as passagens que se referem a essa parábola, tem parábolas que só tem em um Evangelho. Tem parábolas que estão em dois Evangelhos, em três, e tem parábolas em quatro Evangelhos. Isso no exemplo de parábola. Não foi só parábolas que Kardec escolheu. Ele selecionou onde tinham aspectos morais para a nossa reflexão. Então, no caso da parábola, que é o exemplo que o Éder deu, ele colocou todos os trechos de um, dois, três, até quatro Evangelhos que falam sobre o mesmo assunto. Depois, ele selecionou mensagens mediúnicas das entidades que colaboraram na codificação. E cada uma delas trouxe uma reflexão, um pensamento, uma área de ação naquele assunto. Isso é interessante porque nós vamos ver modos de pensar e de entender e de ver determinada situação. são diferentes. E depois o comentário do próprio Kardec. É interessante. Então, você está me falando o seguinte, que depois, no estudo que ele fez, ele se serviu de mensagem de espíritos através de médiuns da época. Sim. É isso? Ele se serviu, eu não sei exatamente nesse livro, mas historicamente nós temos lido que Kardec se utilizou de 10 ou 11 médiuns diferentes na codificação. Não sei se exatamente no Evangelho foram 10 médiuns. Talvez aqueles mais confiáveis, inclusive, pelo tipo de trabalho que ele estava desenvolvendo. Mas, veja bem, não é qualquer mensagem. Ele pediu mensagem sobre aquele tema. Sobre aquele tema. Para refletir sobre aquele assunto. Então, é como se estivéssemos todos encarnados e pedissem, olha, você fulano de tal, o que você acha dessa passagem do Evangelho? E você, o que será que Jesus quis nos passar sobre isso? E depois ele fechou essa informação com o conhecimento espírita. Aí que a gente percebe como as explicações são bem fundamentadas. É, você falou em fundamentadas, elas estão efetivamente estabelecidas dentro dos próprios fundamentos da doutrina espírita, que é a imortalidade, Deus, lei de causa e efeito. Está tudo nos Evangelhos anteriores. Melhor interpretado, a gente vai ver que se resume mais objetivamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Convém lembrar que os Evangelhos foram escritos muito tempo depois que Jesus morreu. Por discípulo do discípulo. Não foi diretamente pelo discípulo. Isso foi uma tradição oral, até que ele foi escrito realmente, foi uma tradição oral, um contando para o outro. Então, nós não podemos ter certeza das palavras exatas que Jesus utilizou. Ali estão aproximados. Então, nós temos que ler o Evangelho pelo contexto geral, não literalmente palavra por palavra. Essa é uma análise interessante. E interpretar de maneira a tirar efetivamente o seu conteúdo, a essência daquilo que o conhecimento de Jesus passa para nós. É interessante que logo no começo do Evangelho, Kardec fez questão de colocar uma frase que a gente já conhece do livro dos Espíritos. Ele colocou logo depois da capa, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, isso é um convite à racionalidade, a lermos os textos do Evangelho procurando a chave, procurando elementos que não conflitem entre si e consiga nos dar um entendimento pleno do que Jesus nos trouxe. Então, esse livro teve um objetivo bem definido em relação ao estudo que Allan Kardec fez, no sentido de que pudesse ser considerado depois o Espiritismo um processo de aperfeiçoamento, de avanço em relação às ideias que Jesus deixou? Não, certamente é, certamente. E olha, em suma, se nós fôssemos eleger, o que é que realmente influencia no comportamento do homem, na conquista da sua felicidade, do seu crescimento interior, é o lado moral. O lado moral está relacionado com as pessoas, com o convívio entre as pessoas, com o convívio entre os diferentes, aprendendo um com o outro. Ame o seu próprio como a si mesmo. Será que depois de dois séculos nós já entendemos a essência daquilo que Jesus quis trazer para nós? Depois de dois milênios. Dois milênios. Dois milênios. Depois de dois milênios ainda estamos entendendo. É como se nós lêssemos um livro pela segunda vez e de repente temos uma ideia diferente. Fala, puxa, da primeira vez que eu li, eu não tive essa ideia. Agora estou tendo uma nova ideia. Com as palavras de Jesus, nós estamos há dois mil anos tendo uma nova ideia. De tão rica em sabedoria, em ensinamento que ela tem. Mas tem um detalhe que eu queria comentar com vocês. Que eu tirei do livro, Obras Póstumas. Não foi um livro que Kardec escreveu. É o sexto livro dentro da literatura espírita clássica, né? Isso. Não foi um livro que Kardec escreveu, porque são... Olha o nome dele, Obras Póstumas. Depois da morte. Depois que ele morreu, selecionaram, poderia ser, por via mediúnica, ele tivesse trazido um livro para nós. Mas não. A esposa dele, o Le Marie, que era o braço direito dele, selecionou os textos que ele estava trabalhando quando ele morreu e produziu esse livro chamado Obras Póstumas. E ali tem um relato muito curioso, que o Espírito disse assim, Nossa ação é o grupo de Espíritos chamado Espírito de Verdade, que assistiu Kardec para que ele pudesse cumprir essa missão. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor, ao redor de Kardec. Olha que curioso. Aqui está dizendo em outras palavras que Kardec tinha um plano para a codificação e para essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele escutou a inspiração de um ou mais Espírito desse grupo chamado Espírito de Verdade e modificou amplamente. Eu tenho curiosidade de saber como que era o plano inicial dele. Bom, parece-me que nós deixamos mais ou menos, pelo menos, bem claro o objetivo dessa obra, né? A importância dessa obra para quem estuda o Espiritismo, para que não haja confusão. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que Kardec se serviu, um livro que se serviu para fazer um estudo muito sério a respeito da revelação que Jesus deixou, através da narrativa dos seus apóstolos, para que agora, no século que nós estamos vivendo, pudéssemos aprofundar na essência, no verdadeiro conteúdo, para tirar uma lição de maneira a procedermos com o que estamos no mundo em relação ao que estamos no amor ao próximo, etc. Será que é isso? É isso. E o livro é consequência da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que diz que Jesus é o modelo de moral que nós podemos ter no mundo. Amigos da internet, agradecemos estar conosco e convidamos a voltar num próximo programa Espaço Interativo, analisando o Espiritismo e as obras. E aí E aí E aí E aí